Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer inaugurou o projeto de irrigação Baixio de Irecê, na Bahia. É o maior projeto de irrigação da América Latina. A obra vai desenvolver a região semiárida, aumentar as oportunidades de emprego com o progresso regional. A iniciativa faz parte do programa Agora é Avançar, que está alavancando o setor de infraestrutura e promovendo investimentos no Brasil. O nosso dever é entregar as obras inacabadas, que foram paralisadas por falta de pagamento. Nós estamos tentando acabar com a seca que assola o Nordeste há muitos anos. E eu quero também dizer a vocês que tudo isto, meus amigos, é fruto de um trabalho conjunto. Em primeiro lugar, é um governo que diz assim, nós temos que governar junto com o Congresso Nacional. Nós temos que trabalhar junto com o Congresso Nacional, mas especialmente temos que trabalhar com o povo, ouvindo a sociedade. Portanto, é um governo integrado com o povo brasileiro, com o povo dessa região. Termina hoje o oitavo Fórum Mundial da Água. Essa foi a primeira vez que um país do Hemisfério Sul sediou o maior evento do planeta sobre recursos hídricos. A repórter Carla Wattier foi até o estande do Sebrae, onde foi promovida uma competição sobre gestão híbrida. Empreendedores e startups com ideias inovadoras sobre o uso da água também tiveram a oportunidade de trocar experiências aqui no oitavo Fórum Mundial da Água. A iniciativa é do Sebrae, da ONU Meio Ambiente, com o apoio do Green Nation. Eu vou conversar agora com o Alexandre Ambrosini, ele é coordenador de sustentabilidade do Sebrae Nacional. Alexandre, explica para a gente como é que foi essa iniciativa. Vocês promoveram até uma competição entre os participantes, é isso? Isso mesmo. O Sebrae, ONU Meio Ambiente, com o apoio do Green Nation, realizou o Camp de Eco Inovação Desafio Água. Uma competição no qual foram convidados startups e empreendedores para trazer as suas soluções para a gestão hídrica, para os pequenos negócios e para o mercado em geral. Através de dois dias e meio de trabalho, esses empreendedores, essas startups, participaram de um processo de mentoria e de receber informações através de painéis de especialistas para aprimorarem as suas soluções. E ao final desses dois dias e meio de trabalho, foram selecionadas a melhor ideia de empreendedores e a melhor solução de startups, no qual recebeu uma premiação, que significa que essas soluções foram as melhores desse conjunto de 20 soluções que foram trabalhadas ao longo desses dois dias e meio de trabalho. Agora inclui a questão da sustentabilidade nos negócios, nos empreendimentos. É uma tendência? É uma realidade aqui no Brasil? Já é uma realidade. A sustentabilidade é competitividade, é lucratividade, é sobrevivência dos pequenos negócios. Se uma empresa tem uma gestão hídrica adequada, em momentos de escassez, ela mantém o seu processo produtivo e está à frente de seus concorrentes. Ou seja, ela é competitiva, mantém a sua lucratividade e a sua sobrevivência. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. E olha, se você quiser mais informações a respeito desse assunto, é só entrar no site sustentabilidade.sebrae.com.br. Carla Vatier, NBR, na cobertura do 8º Fórum Mundial da Água. O maior encontro sobre águas do mundo também serviu para trocar experiências, analisar problemas e buscar soluções relacionadas ao uso consciente desse bem. As ideias inovadoras para um futuro melhor estão em cada esquema. Uma solução que caiu do céu. Por que não usar água da chuva e economizar? Ele criou uma cisterna fácil de fazer e com baixo custo de produção. Ele garante que com criatividade, a cisterna pode ser feita com R$ 100. Serve para lavar chão, irrigar jardim, lavar carro, dar descarga no banheiro. Por isso você consegue ter uma boa economia durante o mês, principalmente em épocas de chuva. E o que dizer da ideia do Ricardo Aldana, de Bogotá, na Colômbia? O sistema reaproveita a água usada no banho. Após descer pelo ralo, a água é armazenada em garrafas pets, instaladas abaixo do piso. Depois é usada na descarga. Uma economia de 40% no final do mês. É uma economia realmente valiosa. Histórias, músicas e brincadeiras para que as crianças entendam a importância de cuidar deste bem. Caliel de Siqueira, de 9 anos, aprendeu direitinho a lição. Eu aprendi que você não pode desperdiçar água e tem que economizar o máximo possível para tentar ajudar o planeta a se recuperar. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não tem sequer acesso à água potável. E é aí que entram as boas ideias do fórum. Elas mostram que há muitos caminhos para mudar essa realidade. Seja armazenamento em casa, reaproveitamento e conscientização, seja com a troca de experiências para o êxito de políticas públicas. Experiências bem interessantes de regulação, inclusive até de países aqui da América Latina que mostraram experiências exitosas, inclusive experiências que têm levado à universalização do saneamento até em pequenas comunidades. Para esta especialista da Unesco, é preciso mesclar as soluções que agem em conjunto com a natureza, como a recuperação de nascentes e aquelas que vêm das obras de engenharia. Um dos projetos que serve como exemplo no Brasil é o Cultivando Água Boa. Por quê? Porque ele melhorou a qualidade, são as soluções verdes, a melhoria do uso do solo da agricultura, ela melhorou a qualidade da água, a quantidade da água para os produtores agrícolas e também ajudou a infraestrutura cinza, que é a barragem de Itaicu, a aumentar a sua vida útil. Então, esses são os pontos que a gente tem que buscar com as soluções verdes. O ministro do Meio Ambiente acredita que a saída é apostar nas soluções sistêmicas. Nós não podemos separar água de floresta, nós não podemos separar rio de proteção de suas margens. O mundo hoje, com quase 8 bilhões de habitantes, já retira da natureza, no seu dito processo civilizatório, mais do que a natureza pode repor. Dessa forma, a gente tem que cuidar para que haja o equilíbrio ecológico. E sabe a ideia do Edson Urbano? É possível aprender a fazer uma. O passo a passo está no site e é de graça. Os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foram adiados pela segunda vez. Em vez de sair hoje, eles só estarão disponíveis no dia 26 de março no site do programa. Essa é a primeira edição do FIES, onde um banco privado pode ser o agente financeiro. E segundo o Ministério da Educação, o prazo foi ampliado para que os bancos conveniados entreguem as análises de crédito ao Ministério. A classificação para tentar o empréstimo é feita de acordo com a nota no Enem. E só será efetivada se houver a pré-aprovação do financiamento por pelo menos um agente financeiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho